Grandemente Deus que nos abençoa, é um ministério que a cada dia mais tem crescido, revelações até que tem acontecido de pessoas que não inventaram, não inventaram, nem ficam quietinhas, mas eu agradeço a Deus por esse ministério, por essas pessoas, e eu gostaria de deixar um versículo, um versículo bastante conhecido, que é Romano 12, 2, que diz, não conforme isso com a gente, mas transforma-se. E a nossa visão desse ministério, do ministério de jovens, é sempre transformada, porque Deus sempre tem algo novo para fazer sobre as nossas vidas, e que nesse ano de 2012, você possa profetizar isso na sua vida, você possa ter um novo tempo, uma vida totalmente transformada, porque o que nós temos buscado, que são jovens, que são adolescentes, que realmente não se conformam com aquilo que está lá fora, não se conformam com aquilo que está sendo pregado lá fora, mas que busca realmente revolucionar, e é uma coisa que realmente é bastante difícil, porque o mundo influencia, o mundo faz de tudo para que todos sejam da mesma forma, para que todos caiam do mesmo buraco, mas a gente tem que buscar esse ministério para realmente fazer a diferença, amém? Fogo consumidor Vem a ter em nós Vem a crescer a chão Que o dia que voou hoje E assim Homens se desviarão Profetas Se vencerão Mas existem Aqueles Que não se dobrarão De antigos Que o Senhor Mas existem aqueles que não se dobrarão diante dos teus filhos Deus está levantando o novo corpo, Deus está sacudindo o novo apete Deus está sacudindo o seu troféu O novo do dia vai ser, uma nova história se cumprir O choro já avocou a noite, mas chega o amanhecer Tudo consumidor Vem a peregras Vem a aquecer a chama Que um dia queimou por ti Homens se desviarão Profetas Se venderão Mas existem aqueles Mas existem aqueles Que não se dobrarão diante dos teus filhos Mas existem aqueles Que não se dobrarão diante dos teus filhos Deus está levantando o novo corpo, Deus está sacudindo o novo apete Deus está sacudindo o seu troféu Deus está sacudindo o seu troféu O novo do dia vai ser, uma nova história se cumprir O choro já avocou a noite, mas chega o amanhecer Deus está levantando o novo corpo, Deus está sacudindo o seu troféu Deus está separado Você separado uma geração Pra fazer a diferença Uma geração que irá conquistar essa cidade Uma geração que irá conquistar jovens e adolescentes Dispostos a fazer a diferença Dispostos a fazer uma nova história É a chegada do amanhecer Deus está levantando o novo corpo, Deus está sacudindo toda a terra Deus está separando os seus troféu Deus está separando os seus troféu O novo do dia vai ser, uma nova história se cumprir O choro já avocou a noite É a chegada do amanhecer 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 O choro já passaram! É a chegada do amanhecer Amém Amém